Se essa inteligência funciona a seu favor ou funciona contra você, determinará a natureza de sua vida? Eu posso ensinar a você um processo simples? Apenas faça isso. A vida vai mudar dramaticamente. Uma inteligência que você nunca pensou que fosse possível se tornar a sua? A ciência moderna hoje reconhece que existe algo chamado de inteligência akáshica, que é o espaço. O espaço vazio tem uma certa inteligência. Se essa inteligência funciona a seu favor ou funciona contra você, determinará a natureza de sua vida se você é um ser abençoado ou alguém que vai estar enlouquecido e irritado para o resto de sua vida? Simplesmente depende disso, de como essa inteligência akáshica se comporta com você. Sem nenhuma razão, as pessoas estão sendo massacradas pela vida, não é mesmo? Sem nenhuma razão, algumas pessoas parecem ser abençoadas com tudo. Isso não é sem razão. É a sua habilidade, seja consciente ou inconscientemente, é a sua habilidade de ser capaz de receber a cooperação dessa inteligência maior que está funcionando. Quando eu digo akáshica, ou o espaço, o quinto elemento, não é apropriado chamar ele de quinto elemento, porque ele é o elemento. Todos os outros quatro apenas atuam sobre ele. O elemento fundamental é o akásh, ou o espaço. É sobre esse elemento que os outros quatro atuam. Agora estamos sentados aqui, num planeta redondo. Você sabe que ele está girando. A Terra girando, o Sistema Solar, tudo. Eu quero que você saiba que tudo é mantido no lugar apenas pelo akásh. Você está sentado no seu lugar, não por causa de você mesmo, não porque você tem um traseiro para sentar. Você está sentado no seu lugar apenas porque o akásh está mantendo você no lugar, não é mesmo? Sim ou não? Você acha que é o seu traseiro? Não é o seu traseiro. É o akásh que está mantendo você no lugar. É o akásh que está mantendo a Terra no lugar. É o akásh que está mantendo o Sistema Solar no lugar. É o akásh que está mantendo essa galáxia no lugar. É o akásh que está mantendo o cosmo inteiro no lugar. Sem cordas para segurar. Veja. Simplesmente assim. Simplesmente segurando assim, não é mesmo? Agora, esse akásh, se você souber como fazer com o que coopere com você, se você souber como conseguir a cooperação do akásh em sua vida, esta será uma vida abençoada. Eu posso ensinar a você um processo simples que, de qualquer maneira, a metade de vocês não fará sempre. Você só tem que fazer isso. Depois do nascer do sol, antes que o sol cruze um ângulo de 30 graus, 30 graus é algo assim. Antes que o sol cruze um ângulo de 30 graus, olhe para o céu e faça uma reverência por manter você no lugar hoje. Depois que o sol cruzar 30 graus, em algum momento durante o dia, a qualquer hora, olhe para cima e faça uma reverência, novamente. depois do pôr do sol, mais uma vez, olhe para cima e faça uma reverência, não para algum deus lá em cima, apenas para o espaço vazio, por manter você no lugar por hoje. Faça apenas isso. A vida vai mudar dramaticamente. Já notou que até tendo o cara olha para cima? E você notou? Não é só ele. Desde os tempos antigos, quando um homem consegue algo, nas guerras, nos grandes momentos de sucesso, por que, sem saber, há uma realização. Ok, alguns deles podem estar olhando para cima, para a Uparwala, mas a maioria deles consegue escalar o pico do Monte Everest. Isso acontece naturalmente. Você já viu isso? Quer seja Bhavas Pandana ou Samyama, alguma coisa, você atinge um pico de experiência. Já notou isso? Seu corpo em gratidão, fisicamente, sem sua consciência, faz assim. porque em algum lugar existe esse reconhecimento, existe uma inteligência aqui que reconhece isso. Conscientemente, faça isso três vezes ao dia. Se você conseguir cooperação, deste, a vida acontecerá de uma maneira mágica. Uma inteligência que você nunca pensou ser possível se tornará sua. Porque uma inteligência que está além de sua compreensão e alcance está funcionando aqui e agora, não é? Ela não está funcionando? É essa inteligência que está mantendo todo o cosmo unido. É essa inteligência que é o ventre para a criação. É no ventre dessa inteligência que toda a criação está acontecendo e ela não é negada a você. O acesso não está bloqueado. É apenas que você nunca olhou dessa maneira. é apenas que você está tão absorvido na natureza pequena de quem você é. Seu corpo, seu pensamento, sua emoção, seus hormônios te envolveram tanto que olhar para cima nunca acontece. Prestar atenção em algo além nunca acontece, porque essas pequenas coisas tomaram conta de você. É a isso que nós referimos como maia. Isso é maia. não é que a existência não exista. Isso não é maia. É apenas que isso é maia. Quando algo tão fenomenal e fantástico e imenso está acontecendo, essas pequenas coisas mantêm você ocupado, envolvido e elas fazem você se sentir como se isso fosse mais real do que tudo mais. Tudo isso acontecendo. Tantas coisas fantásticas acontecendo no cosmo hoje de maneira absolutamente miraculosa e fantástica, mais uma pequena minhoca de um pensamento entra em sua cabeça e te mantém envolvido. Sim ou não? Isso é maia. Você entende?